Agora vocês vão entender, porque muitas das vezes a orquestra não vai com você. Quando você fizer isso aqui, o que tem que acontecer? Os músicos têm que colocarem os instrumentos na posição. Entenderam? Entenderam? Fez isso? Instrumento na posição. Essa conexão é muito importante. A falta dessa conexão faz parte desses erros que eu comentei para vocês. Então, você colocou. O que tem que acontecer? Todos os músicos têm que colocar o instrumento na posição neste momento. Se eles não colocarem, não adianta você ir para o levarem, porque não vai entrar. Porque você não está com o instrumento pronto. Então, vocês perceberam que existe uma série, uma série de fatores que tem que ocorrer? Então, vocês devem deixar aqui.